Do mil a um milhão, sem cortar o cafezinho. Tiago Nigro Não basta ter ou ganhar dinheiro, é preciso saber lidar com ele, considerando sempre os sentimentos e o comportamento das pessoas em relação às suas finanças. Assim, será possível administrar e multiplicar o dinheiro para ter prosperidade e abundância. Nesse resumo, você terá acesso às três dicas principais para quem quer investir e poupar a longo prazo, adquirindo a inteligência financeira que tantos buscam. Dica 1. Gastar bem A maioria das pessoas que começam seus estudos em busca da riqueza pensa que só serão necessários alguns poucos dias de dedicação máxima para sair da estaca zero e chegar ao primeiro milhão. Elas começam muito animadas, seguindo todos os passos necessários, até que o desânimo logo bate à porta e a vontade de continuar desaparece. Tentamos acelerar passando do zero ao cem, antes mesmo de avançar pelo um, dois, treze e assim por diante. Sem passar por todos os degraus necessários, é impossível chegar ao fim da jornada e nossa força de vontade acaba ficando pelo caminho. O perfil do poupador brasileiro demonstra que o exercício de pensar em longo prazo não é algo firmado em nossa cultura. Estudos apontam que apenas 3,6% dos brasileiros acima de 15 anos economizam pensando na velhice. Lidar com dinheiro exige disciplina, comprometimento e estudo, mas, acima de tudo, uma grande mudança no modo de pensar. Trilhar o caminho rumo à independência financeira não se trata apenas de ganância ou amor excessivo ao dinheiro, como muitos pensam. Ao contrário, pode ser essencial para encontrar equilíbrio emocional nas mais diversas áreas da vida. É poder ter um conforto extra em casa, alimentar-se bem todos os dias, ter a possibilidade de planejar uma viagem. Agora, falando de forma prática, a fórmula da independência financeira é muito simples. Trata-se de uma ferramenta constante em que o valor dos rendimentos de suas aplicações é maior ou igual aos seus gastos. Quando isso acontece, é possível afirmar que você não é mais obrigado a trabalhar pelo dinheiro, pois, nesse estágio, o seu próprio capital acumulado fará o exercício de gerar uma renda mensal capaz de cobrir quaisquer despesas. Mas, para tudo isso ser possível, devemos começar a investir em independência financeira sem sobrecarregar nosso sistema, planejando com cuidado cada etapa, dando apenas os passos necessários para cada momento, evitando chegar à exaustão muito antes de alcançar o objetivo final. O verdadeiro investidor não deveria sentir um frio na espinha quando faz uma grande contribuição. Tendo estudado e compreendido o potencial daquele negócio, e, após ter o sentimento de ser sócio da empresa, a sensação deveria ser de conforto e sucesso, e não o contrário. Todo investimento real é de longo prazo, então não caia em ofertas instantâneas tentadoras. Antes de qualquer decisão, sugiro que você avalie qual é o seu perfil e, com base nessa reflexão, pontue quais passos precisa tomar para, o mais rápido possível, tornar-se um investidor de verdade, assim percorrendo um caminho seguro rumo ao seu primeiro milhão. Você é um aspirante? Ainda não consegue investir. Não tem a consciência de que precisa investir o que ganha. É o famoso poupador, que até pouco tempo só conhecia a caderneta de poupança. Acabou de descobrir as maravilhas do tesouro direto e, por isso, não deixa a renda fixa. Você é um especulador iniciante? Negocia ações sem pensar no valor da empresa, mas apenas no preço da ação. Não investe na empresa, pois encerra sua posição todos os dias no pregão. Acredita que a sorte faz parte do mercado de ações. Fica viciado no jogo. Corre risco de falência ao operar diversas vezes. Você é um investidor. Nunca compra ou vende ações baseado no preço delas do momento, mas sim nos fundamentos da companhia. Pretende ganhar dinheiro com operações de curto prazo, que geram custos altos com corretagem. Faz planos pensando na velhice e aposentadoria. Entende o poder dos juros. Avaliar nosso estado inicial ajuda a entender de qual ponto partimos e quais metas são realistas para nós. Traçar objetivos alcançáveis e superá-los um a um torna a jornada muito mais produtiva e faz com que novos hábitos sejam criados. Engana-se quem acredita que, na caminhada de investimentos, não se perde de vez em quando. Avaliando pelo lado do comportamento, talvez chegaríamos à conclusão de que uma pessoa que não é frágil e consegue resistir a essas perdas e dificuldades é alguém resiliente, certo? O significado de progresso, porém, afasta-se da resiliência, pois essa palavra apenas denomina algo que é capaz de voltar à sua posição original após, por exemplo, um trauma. Mas sabemos que viver nada mais é do que estar em constante caos. Por isso, precisamos buscar a antifragilidade. Ela pode ser uma âncora importante na busca da riqueza, pois, ao compreendor, o investidor começa a desfrutar das constantes dificuldades e desafios, buscando seu amadurecimento e crescimento técnico. Outro fator importante a ser falado é que estar em uma ou outra fase financeira não tem a ver com idade e profissão, mas com o que se faz naquela etapa da vida e com o reconhecimento de quais passos devem ser dados para atingir o próximo nível. Isso significa que uma pessoa de 20 anos de idade pode estar passando pela mesma fase financeira de alguém com 50 anos, assim como profissionais dos mais diferentes níveis salariais podem estar com um denominador comum, financeiramente falando. O mais importante, no entanto, é entender o que precisa ser feito para o bem da evolução e como será possível chegar ao próximo degrau. Reconhecer a si mesmo e entender os desafios de cada uma das quatro fases financeiras descritas a seguir são um bom ponto de partida e podem prover o suporte necessário nas suas primeiras metas rumo ao milhão. Fases para a liberdade financeira 1. Endividado Quem só possui dívidas não consegue adotar uma estratégia de crédito consciente. Para avançar de fase, precisa aprender a gastar melhor, comprar barato, estudar maneiras de anular a sua dívida o quanto antes sem desperdício de dinheiro. Muitas vezes, quem vive esse momento deixa de procurar a saída por pensar que talvez não exista. Entretanto, o próprio sistema financeiro oferece parte da solução, com feirões para renegociação de dívidas. Ao mesmo tempo, devem ser buscadas maneiras de aumentar a renda, como batalhar por uma promoção, buscar um serviço extra nas horas que antes seriam de folga ou partir para o empreendedorismo, mesmo que de forma limitada. 2. Pequeno investidor Já ganha um pouco mais do que gasta, mas ainda não consegue se planejar para guardar uma parte da renda. A pessoa que vive essa fase, para evoluir, precisa aplicar, sem riscos, o dinheiro que sobra e deve aprender a fazê-lo de uma maneira mais eficiente e rentável em comparação à maioria das pessoas. 3. Foco no longo prazo Nessa fase, o indivíduo está olhando para além do curto prazo. Suas metas não são o celular novo ou a reforma da casa no fim do ano. Ele está com as contas em dia, tem seu fundo de emergência preparado e sendo constantemente reposto e começa a refletir sobre o futuro do seu caixa. Passa a procurar investimentos que exigem comprometimento duradouro e muitas vezes potencializam-se ao longo do tempo. O foco deixa de ser apenas o ano seguinte, mas a aposentadoria dali a algumas décadas. Esse investidor já sabe que, em certo momento da vida, o salário vai deixar de entrar, mas os gastos fixos permanecerão. 4. Liberdade financeira Para quem está nessa fase, é possível, por exemplo, começar uma etapa empreendedora na qual se aposta em um negócio mais sólido, algo que sempre foi um sonho por puro prazer. Quem tem o futuro garantido tem condições para, se assim desejar, entrar em uma fase financeira, familiar ou social. A tendência é que quanto mais temos, mais desejamos compartilhar, com consciência, claro. É também possível que cresça em nós a necessidade de deixar um legado. Afinal, não é apenas sobre dinheiro que estamos falando, e sim sobre felicidade. Agora que exercitamos um pouco a mente com autoanálise, chegou o momento de, na prática, partirmos para o milhão. É parte fundamental do processo que você entenda em números, como isso funcionará, pois a transparência consigo mesmo ajuda a criar hábitos que irão impulsioná-lo a buscar novos ganhos que acelerem a chegada ao seu objetivo final. Muitas pessoas dizem guardar dinheiro, mas isso não significa investir dinheiro. Entretanto, quem poupa está apenas guardando dinheiro, enquanto quem investe aumenta a cada mês o seu patrimônio. O primeiro passo para descobrirmos alguns de nossos erros financeiros mais comuns está na elaboração da planilha de orçamento. Ao longo da sua vida, você se deparou várias vezes com modelos de controle de gastos que exigiam seu total empenho e paciência para descrever o que é fixo ou variável, para onde vai cada centavo em comida, transporte, educação e lazer, entre outras coisas. Esse tipo de planilha é muito útil, mas uma de suas falhas é que ela não mostra de forma clara e é extremamente cansativo de atualizar. Isso faz você desmotivar-se e perder controle. Não existe regra única para todos quando se trata de orçamento familiar, mas entendo que muita gente necessita de alguma direção ou de um objetivo claro para começar a organizar a vida financeira. Por isso, caso você ainda não tenha muita ideia de como estruturar o seu consumo mensal, parta do princípio de que os gastos essenciais devem ocupar no máximo 50% de sua renda. Separados os gastos mais importantes, cerca de 10% devem ser distribuídos para outros gastos não essenciais e pelo menos 30% para investimentos. Os últimos 10% devem ser sempre liberados para serem torrados, ou seja, podem ser gastos com o que você quiser com total liberdade, como compras ou lazer. Afinal, como disse anteriormente, viver apenas para trabalhar e guardar dinheiro é quase impossível. Gastar dinheiro é muito bom, mas gastar quando se tem dinheiro é muito melhor. As pessoas empobrecem muito mais pela falta de conhecimento do que pela falta de dinheiro. Muitos vivem apenas antecipando sonhos e acabam não desfrutando deles no momento correto, e mais importante, com total tranquilidade. É natural que a quantidade do nosso dinheiro seja menor do que os nossos sonhos. O brasileiro se acostumou a achar normal parcelar tudo e não colocar na ponta do lápis os custos desse hábito. O problema é que essa falta de conhecimento sobre finanças, juntamente com o apelo emocional de certas compras, faz com que milhares de brasileiros tomem decisões de altíssimo impacto financeiro. Alguns dos impactos que podem afetar grandemente as suas finanças são fazer viagens de custo altíssimo, financiar um carro novo, ter filhos sem planejamento e financiar a maior parte do seu imóvel. Agora, chegamos a um ponto muito importante. Segundo o autor, não é cortando o cafezinho que você chegará ao milhão, mas realizar financiamentos altíssimos pode, sim, atrapalhar todo o seu planejamento. O raciocínio é simples. Nenhuma empresa ou instituição coloca um bem em suas mãos ou empresta dinheiro porque é boazinha. A moeda de troca são sempre os juros, e pagar os juros é o que diferencia os ricos dos pobres. O pobre paga juros para sempre, o rico os recebe. O autor parte do princípio de que é bastante difícil conseguir investir um valor apropriado mês após mês, já que as parcelas do financiamento comprometem uma grande parte do seu dinheiro. O melhor modelo de planejamento para a sua renda será sempre aquele que você mesmo aprendeu a construir. Encontrar o equilíbrio entre seus gastos, investimentos e prazer pode ser difícil, mas as perguntas a seguir podem fazer toda a diferença na hora da compra, auxiliando você na sua tomada de decisão. Por isso, sempre se pergunte de que lado estão os juros, do seu ou do banco? Esse sonho pode ser adiado para ser desfrutado com mais tranquilidade no futuro? Com essa decisão, você ainda conseguirá investir pelo menos 30% da sua renda por mês? A motivação para este gasto é realmente importante ou é apenas um ato consumista? O que eu irei comprar pode esperar até que eu avalie melhor a forma de pagamento ou estou com muita pressa em comprar para satisfazer a minha vontade? Dica 2 Investir melhor As pessoas, ao decidirem se vale a pena investir recursos em uma determinada aplicação, olham primeiro para o rendimento. Se ele for bom, passam para a próxima etapa, a de verificar outras condições. Caso contrário, a aplicação é desconsiderada. Entretanto, esse comportamento é errado. Para descobrirmos se o rendimento de uma aplicação é satisfatório ou não, temos que recorrer a uma projeção, onde devemos analisar três pontos, risco, liquidez e rendimento. Nunca é tarde para começar a investir melhor, mas quanto mais tarde isso é feito, mais caro fica se aposentar. É como se você chegasse numa loja e tivesse dinheiro para pagar à vista. Quanto maior a entrada, menores os juros e maior o desconto. Pense na sua aposentadoria como um produto que você financia. Quanto maior a entrada, menores ficam as prestações. Todas as vezes que você se deparar com uma situação em que é necessária uma decisão relacionada a investimentos, precisa entender que, por mais clara a referência que temos sobre algo, devemos investir o dinheiro apenas naquilo que entendemos de verdade. Sempre serão oferecidos produtos que parecem ser muito vantajosos ou aquela dica quente e chamativa de um produto com alta rentabilidade. Não existe dica quente no mercado. O investidor esperto não sai compartilhando por aí as operações que podem ser mais vantajosas para ele. Se não entendermos bem do que se trata, como vamos poder avaliar o efeito real do investimento no longo prazo? Pode até ser que no curto prazo a aposta em algo novo e desconhecido dê certo, mas um susto no futuro pode fazer com que a perda seja muito maior do que os ganhos acumulados. Encontre os melhores investimentos. Com o aumento da procura por investimentos melhores que a poupança, a oferta de serviços financeiros cresceu. A seguir, listamos cinco dicas bem práticas para quem está começando. Bancos. As instituições bancárias brasileiras por muitos anos reinaram como opção única. Isso acabou criando organizações que não precisavam considerar o cliente, pois todo o sistema havia sido planejado para tirar o maior dinheiro possível do pequeno poupador que se endividava. Isso gerou uma cobrança agressiva aos gerentes que eram treinados para vender a maior quantidade de produtos desnecessários possível. Para os que já têm alguns milhões em conta, existe uma categoria de atendimento diferenciada, na qual o cliente consegue ter acesso a opções que não são oferecidas para o cliente comum. Ao lidar com bancos, sempre tenha em vista que o principal negócio dele é lucrar com empréstimos, não com investimento. Corretora. A corretora é uma das melhores opções para os investidores que não possuem um atendimento diferenciado, oferecendo maior poder de escolha aos clientes. Mesmo existindo uma pessoa que lhe indicará boas aplicações, isso não garante que você não terá algumas aplicações ruins em sua carteira. Entre as vantagens de se usar uma corretora é que com ela você consegue comparar muitas aplicações sem precisar abrir conta em diversos lugares. Algumas corretoras oferecem taxa zero para alguns produtos, mas é preciso entender que as corretoras também ganham dinheiro na venda de alguns produtos financeiros e com a taxa de corretagem pelo giro das aplicações. Os interesses são mais alinhados aos seus do que aos bancos, mas ainda assim não são exclusivamente os seus. Banco digital São instituições financeiras sem agências que funcionam de maneira 100% digital. Para o pequeno investidor barra poupador é uma opção com baixos custos e que apresenta títulos com rendimentos superiores aos dos bancos convencionais. Porém, pelo pouco tempo que estão no mercado, a oferta ainda é bem limitada e nem todos os bancos digitais oferecem pacotes de serviços que atendem a todas as demandas de seus clientes. Gestora Na maioria dos casos não faz sentido investir diretamente por meio de gestoras, empresas do setor financeiro que criam um fundo e decidem para onde vão seus recursos. Com elas, você tem acesso direto a vários fundos de uma só vez e pode compará-los de maneira muito mais fácil. Um ponto positivo das gestoras, no entanto, é que elas não cobram comissão e costumam prestar um bom atendimento ao cliente. Robôs Investir por meio de robôs tem ganhado bastante popularidade. Um sistema avalia seu perfil de risco e faz os investimentos por você. É bom para leigos e não custa tão caro para o nível de serviço que prestam. Entretanto, o robô acaba limitando o poder de decisão e tendo um custo superior ao encontrado em outros tipos de instituições. Dica 3 Ganhar mais Ao contrário do que fomos ensinados, não é o esforço por si só aplicado em cada tarefa que garante crescimento. O que garante isso são os resultados financeiros que o trabalhador gera. Sem refletir sobre isso, as pessoas acabam sendo educadas desde pequenas em modelos engessados, sem liberdade de criação e inovação. Somos ensinados que devemos nos esforçar para nos enquadrar no sistema, tirar sempre as melhores notas, conseguir entrar numa faculdade e assim que possível começar a trabalhar e dar o sangue para alguma empresa. Nos negócios e nas empresas, por mais que digam o contrário, o que é premiado é o resultado, não o esforço. É claro que o empenho e a força de vontade são peças fundamentais para o sucesso. Mas temos de deixar para trás a visão errada de que deveríamos esperar ser premiados apenas pelo nosso esforço. Você receberá dinheiro de modo proporcional aos resultados que apresenta. Além disso, quem garante que uma pessoa que trabalha 12 horas por dia se empenhou durante todo este tempo sem distrações, foi produtivo e obteve para a empresa o retorno financeiro compatível com tanto sacrifício? Se o esforço fosse premiado, seu conhecido já seria milionário. O operário de fábrica mais produtivo teria sempre um padrão de vida muito elevado. Mas é mais fácil ver uma máquina substituindo funções do que um funcionário mediano, mesmo que esforçado, ficar rico. Pessoas do mundo corporativo começaram a detectar que quem construía uma boa marca pessoal em torno de suas atitudes e resultados tinha acesso às melhores oportunidades de trabalho e ganhos maiores. O que essas pessoas fazem é uma espécie de marca pessoal que as distancia do padrão médio encontrado em seu ambiente de trabalho, fazendo com que sejam mais requisitadas. Para entender como anda sua marca pessoal, pergunte a si mesmo refletindo sobre seus talentos e habilidades as mesmas perguntas que gerentes de marcas como Nike, Coca-Cola ou Natura fazem. O que o meu produto tem que o torna diferente? Lembre-se, se você não adquire valor para uma empresa, para os negócios ou para quem está do seu lado, menores serão suas chances de ter parceiros dispostos a lidarem mais oportunidades ou comprarem mais de seus serviços. Outro fator importante ao falarmos de sucesso é quanto mais autoridade você exercer sobre determinado assunto, menos você sofrerá. Isso significa que ao demonstrar total conhecimento de suas tarefas e ao saber como executá-las com excelência, menos os seus chefes se intrometerão ao longo do tempo. E isso, pouco a pouco, construirá o reconhecimento de que você não precisa de comando, mas está apto a passar a tarefa para outro funcionário que ainda precisa aprendê-la enquanto dedica seu tempo às estratégias para tornar essa prática ainda mais eficiente dentro da empresa. A questão é que quase sempre quem está no comando não tem tempo para ensinar sobre autoridade. Com a maturidade, entendemos a importância de sempre aprender e precisamos nos manter atualizados, adquirindo novas ideias e saber como outras pessoas conquistaram seus objetivos. Os livros são ferramentas importantíssimas para isso, pois abrem de maneira muito rápida novas possibilidades, revelam novidades no mercado e melhoram os nossos desempenhos. O conhecimento nos liberta e já está na hora de libertarmos a nossa mente e o Brasil da ignorância financeira. Neste livro, você aprendeu que o caminho da independência financeira não se trata apenas de ganância ou amor excessivo ao dinheiro. Ao contrário, ela pode ser essencial para encontrar equilíbrio emocional nas mais diversas áreas da vida. É poder ter conforto extra em casa, alimentar-se bem todos os dias, ter a possibilidade de planejar uma viagem. Para isso, é importante encontrar o equilíbrio entre seus gastos, investimentos e prazeres. Quando isso acontece, nós não somos mais obrigados a trabalhar pelo dinheiro, e sim, o dinheiro trabalhará para nós. e aí a